Palmeiras 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 Segura, machuca, arrepio o homem Pau nele, traz pra cá do pão de pome Assaltou um aleijado acompanhado da pobre senhora Rudeu a merenda da criança que estava a caminho da escola Esse otário merece castigo, o mal que ele fez não tem fim Roubou um velho de noventa anos e tomou seu pacote de amendoim Segura, machuca, arrepio o homem Palmeira, traz pra cá do pão de segura, machuca, arrepio o homem Pau nele, traz pra cá do pão de pome Um pega, pega danado no meio da praça maior confusão E a multidão gritava, amarra no poste que o cara é ladrão Deram um bico, apertou de gravata, quase que era seu fim Porém o melhorzinho da turma gritava bem alto e dizia assim Arranco o cabelo a cascudo, joga o bico de pra mim Palmeira, traz pra cá do pão de pão de segura, machuca, arrepio o homem Palmeira, traz pra cá do pão de segura, machuca, arrepio o homem Palmeira, traz pra cá do pão de segura, machuca, arrepio o homem Levanta a cabeça, irmão Palmeira, traz pra cá do pão de segura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Santa negra milagrosa, olhai por nós Santa negra milagrosa, olhai por nós A CIDADE NO BRASIL O Santa negra milagrosa, olhai por nós O Santa negra milagrosa, olhai por nós Nossa Senhora Aparecida Aparecida, aparecida, apareceu Nossa Senhora Aparecida, apareceu Santa negra milagrosa, olhai por nós Santa negra milagrosa, olhai por nós A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL